Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. O presidente da Caixa, Gilberto Oc, apresentou ao presidente Michel Temer os números do atendimento no primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS, realizado na sexta-feira passada. O Oc concedeu uma entrevista à imprensa no Palácio do Planalto e a repórter Luana Karen acompanhou. Luana, quais são esses números que o presidente da Caixa apresentou? Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, na sexta-feira, primeiro dia de pagamento das contas inativas do FGTS, cerca de 1 milhão e 900 mil trabalhadores sacaram 3 bilhões e 260 milhões de reais. Esse valor representa quase a metade dos 6 bilhões e 970 milhões de reais previstos para serem resgatados neste mês de março. Lembrando que estão sendo pagos os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Já no sábado, mais de 530 mil atendimentos foram feitos nas 1.400 agências da Caixa Econômica Federal que estiveram abertas, que estavam abertas. O movimento, os valores movimentados no sábado, nós só vamos conhecer amanhã. A previsão é que os recursos do FGTS injetem 35 bilhões de reais na economia, acrescendo 0,5 ponto percentual ao produto interno bruto de 2017, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em determinado período de tempo e serve também como parâmetro para avaliar se a economia vai bem. O presidente da Caixa informou o presidente Michel Temer dos números de atendimento neste final de semana, na sexta-feira e no sábado. E, segundo Gilberto Occhi, o presidente ficou muito satisfeito com os resultados. O Gilberto Occhi também destacou a importância desses recursos para a retomada do crescimento da economia. No total, 4 milhões e 800 mil trabalhadores devem sacar os recursos das contas inativas do FGTS só neste mês de março. Já no mês que vem, em abril, é a vez dos nascidos em março, abril e maio, o que representa mais de 7 milhões e 700 mil trabalhadores. Lembrando que valores de até 3 mil reais podem ser sacados nos correspondentes Caixa Aqui e nas casas lotéricas que estão presentes em todos os municípios brasileiros. Mas, Roberto, para o trabalhador conseguir sacar nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, ele precisa estar portando... Eu falei novamente Caixa Aqui, mas é Caixa Aqui. Ele precisa estar portando o cartão do cidadão e a senha desse cartão. Voltamos com você aí no estúdio. Importante essa informação, Luana. Obrigado, viu? E, olha, hoje foi a vez do Rio de Janeiro aderir ao programa Criança Feliz, criado para dar condições de desenvolvimento integral a crianças de 0 a 3 anos, beneficiárias do Bolsa Família, e também para crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, participou no Rio de Janeiro do lançamento do programa Criança Feliz, desenvolvido pelo governo federal para estimular a infância logo nos primeiros anos de vida. Aqui no Rio de Janeiro já são 50 municípios que fazem parte do programa e em todo o país já são mais de 2.500 municípios. O Criança Feliz vai ter foco na visitação domiciliar, ou seja, profissionais capacitados vão fazer visitas periódicas para avaliar o desenvolvimento dessas crianças. O Criança Feliz vai priorizar gestantes e crianças de 0 a 3 anos que fazem parte do programa Bolsa Família, crianças de até 6 anos que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC, e as afastadas do convívio familiar por medida protetiva. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. E o ministro Osmar Terra disse hoje que até o fim deste mês o programa Bolsa Família vai passar por mudanças. A ideia é incentivar a entrada dos beneficiários no mercado formal de trabalho. Para isso, disse o ministro, a medida que era assegurar o benefício para os trabalhadores por até 2 anos após terem a carteira de trabalho assinada. Eu acho que o Bolsa Família é um instrumento de manter as pessoas no momento em que elas mais precisam, no momento em que elas não têm oportunidade de trabalho. Se ela consegue um trabalho remunerado e um trabalho formal, ela tem que ser incentivada, ela não pode ser punida pela perda do Bolsa Família. Ela tem que ter pelo menos mais 1 ou 2 anos do Bolsa Família, recebendo o Bolsa Família, e até ela ter essa estrutura mais estável de emprego. E também, se ela depois perder esse emprego, ela tem que ter de volta o benefício do Bolsa Família instantaneamente, automaticamente. É a maneira que a gente tem de aumentar a formalização do mercado de trabalho. Hoje, o Bolsa Família é uma causa importante, se não a maior, da informalidade do mercado de trabalho, porque as pessoas morrem de medo de perder o Bolsa Família se arrumar um emprego. Então, se arrumam um emprego, não querem assinar carteira. Então, nós estamos dizendo, pode assinar carteira, nós vamos manter o Bolsa Família, e se perder o emprego, volta para o Bolsa Família automaticamente. Estudantes do ensino médio se preparam para as competições de astronomia no exterior. Os 90 estudantes selecionados disputam 20 vagas com provas práticas e teóricas. Conhecer o céu, as estrelas, como se formam, evoluem e morrem. Um universo que desperta o fascínio de todos. E por cinco dias, longe de casa e lado a lado com a natureza, esses adolescentes mergulharam fundo nos estudos e mostraram o que sabiam sobre o assunto. Nos rostos concentrados, um objetivo. representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Esses 90 estudantes que vieram para cá, eles realizaram quatro provas. Duas provas teóricas, de maior peso, e provas práticas. A Olimpíada, justamente, é para motivar o estudo um pouco mais intenso e mais profundo dos conteúdos de astronomia. Um assunto que desperta a curiosidade dos alunos, também dos adultos. É um assunto que está na imprensa o tempo todo. Apenas 13 dos 90 estudantes são mulheres. Helena é uma delas, a única de Santa Catarina. Essa discrepância na maneira como cada um raciocina, eu acho que é isso que torna uma equipe olímpica tão completa. Você tem pessoas pensando... Por isso que as Olimpíadas Internacionais fazem prova em grupo. Para você ter várias pessoas diferentes, pensando de maneiras diferentes para resolver uma questão. Para a coordenadora da Agência Espacial Brasileira, o incentivo do governo na área de ciência e tecnologia é fundamental para despertar a vocação nos estudantes. A partir do incentivo à vocação e à proximidade do estudante com a ciência e tecnologia, você também está incentivando que esse estudante lá na frente tenha maior interesse para a área espacial. Esse é provavelmente o momento mais aguardado pelos estudantes. A equipe de avaliação já começa a corrigir as primeiras provas. E os melhores colocados já têm destino certo. É no Chile e na Tailândia que os estudantes vão disputar as medalhas nas Olimpíadas Internacionais. Espero que eu possa estar entre esses 20 para depois nos treinamentos estudar mais um pouco e assim conseguir mais conhecimentos para poder resolver todas as questões e também fazer parte do telescópio, essas coisas práticas da astronomia. Eu não posso avaliar os meus concorrentes, mas eu posso avaliar que eu tive um crescimento muito grande desde a Helena que veio fazer a prova no passado e eu resolvi as provas de maneira confiante. Mas enquanto não sai o resultado, o melhor é relaxar. E o lançamento de foguetes diverte e coloca em prática o conhecimento que ganharam nas Olimpíadas. E olha, o resultado dos 20 alunos que vão formar a equipe brasileira sai no final deste mês. Na Olimpíada Nacional participam alunos de escolas públicas e particulares desde o primeiro ano do ensino fundamental até a última série do ensino médio. Um milhão de reais vão ser destinados para o socorro dos estados do Acre, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Os recursos são do Ministério da Integração Nacional. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, por exemplo, sofreu com inundações em janeiro deste ano e receberá 524 mil reais para aluguel de caminhões pipa e limpeza e descontaminação de poços artesianos. Já no município mineiro, resplendor, atingido por chuvas em novembro de 2016, o repasse de 73 mil e 500 reais que serão utilizados no aluguel de casas para as famílias que perderam os imóveis. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho